Fala galera, começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vai ser a confraternização lá da escola onde eu trabalho e hoje eu e o Daniel faz dois anos de casada e aí eu vou mostrar um pouco por vocês Eu e o Daniel Então, mano, tem quem? Não vou falar, né? Não, tá fazendo dois anos que eu tô não Ah, tá, tá bem Conheci tu ontem, peguei tudo na rua Foi mesmo Então eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês Porém, eu fico com vergonha, mas eu vou fazer o meu máximo pra mostrar E é isso A senhora cai a gente, tá, moça? Pala com isso Oxi, eu vou pagar, oi? Que c****** Que c****** Que c****** Que c****** Ai, gente, no banheiro Quem será, Elisa? Ai, deixa eu ver Sou normadona Que tá me filmando A Camila também Vou A gente passou o vídeo dois Roubando a bem-vinda da Gisele Nossa, Gisele mostra Essa é a Júlia Eu também tô com de amor Eu só tenho que ir Vai ter mais o queijo Não vai ter mais o queijo Não dá pra ouvir Não dá pra ouvir nada Olá, amor O que é isso? É isso aí. É a Camila A Júlia A Júlia A Júlia A Júlia É mulher! É mulher! Professora! É a senhora! É a senhora Camila! Camila! Falei! Gosta de ler! Gosta de ler! É, eu falei que também gosto de ler a Camila! É mulher! Professora! Assiste! Eu deixei na minha casa! É mulher! É mulher! É mulher! É mulher! É mulher! É mulher! Eu tô velha! É mulher! É mulher! É mulher! É mulher! É mulher! Amelada, 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 amelada. Amelada, amelada, amelada. Amelada, 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 amelada. Amelada, 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 amelada. Obrigada. É Letícia. Sim, mas... É Tícia. É Letícia. Ela é Tícia. Ela é Tícia. Ela é Tícia. Não, é Laís. É Laís. É Laís. É Laís. É Laís. sieh! Tinha! müá! Aplausos Aplausos Ai azul Amor! 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 É o preto! É o preto! É o preto! É uma mulher! Ela tem dois anos! Estão me identificando! Ela chegou bem perto! Amor! Estão me identificando! Estão me identificando! Essa pessoa, ela chegou na escola pra salvar todas as pessoas! Que delícia! Maria Clara! Maria Clara! Maria Clara! Amor! 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL